Dicas dos percursos, informações e tudo o que você precisa saber sobre a ASICS Golden Run Rio 2022. Roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Bem, pensaram que não ia ter vídeo falando sobre a Golden Run do Rio? Claro que ia ter! Estava só aguardando a confirmação dos horários de largada para lançar o vídeo para vocês. Então, já faz o seguinte, se ajeita no sofá, se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha bacana para poder ajudar a gente a fazer cada vez mais vídeos como esse, que dá trabalho para fazer, hein? Para ajudar vocês com todas as dicas do percurso e as informações da prova. E vamos logo falar para vocês tudo sobre a ASICS Golden Run Rio 2022. E já começamos com a primeira novidade da prova, entrega de kits. A entrega de kits começa na próxima semana, na quarta-feira. Atenção aos datas e horários, hein? Quarta e quinta-feira, dias 6 e 7 de julho, das 12 às 21h30. Já na sexta e no sábado, dias 8 e 9 de julho, das 10h30 da manhã, às 21h30. Aonde? Na loja da ASICS aqui no Rio, lá no Barra Shopping, no bairro da Barra da Tijuca. Documentos para retirada de kit. Atenção, hein? Confirmação de inscrição, um documento oficial com foto, comprovante de vacinação ou um teste negativo de RT-PCR 48 horas antes. Já no caso da retirada por terceiros, precisa de todos os documentos, tanto do atleta quanto do terceiro, para retirar o kit também. E como a retirada do kit é na loja da ASICS, assim como lá em São Paulo, que eu participei também, teve um monte de desconto para os atletas. Então, ó, cuidado para você não comprar a loja inteira ao retirar o seu kit, porque os descontos valeram muito a pena. Certamente vão valer dessa vez também. E a Expo, vai ter? É, como a entrega do kit vai ser na loja da ASICS, assim como lá em São Paulo, esse ano não teve Expo como nos anos anteriores. Foi só a entrega de kit direto na loja e não tem Expo. Falei então sobre entrega de kits? Vamos então partir para a prova? Começando então por uma dúvida que sempre aparece. Guarda volumes, vai ter? Sim, vai ter. Se você não sabe, a prova tem duas distâncias, hein? Tanto os 10K, que é novidade da prova esse ano, quanto a prova tradicional, a meia maratona, os 21K. Largadas em pontos diferentes, mas as chegadas são nos mesmos lugares, tá? A largada dos 21K é tradicional no posto 12 do Leblon, chegada no aterro do Flamengo. A largada dos 10K e chegada no aterro do Flamengo. Com isso, a dúvida que sempre aparece. Vai ter guarda volumes? Sim, vai ter guarda volumes. No caso, dois guarda volumes, né? O guarda volumes da meia maratona vai ser disponibilizado lá na largada da meia. E ele é um guarda volumes móvel. Então, atenção! Deixa só os pertences em último caso. Nada frágil para não quebrar, porque ele vai ser transportado até a chegada. Então pode ser que quebre, alguma coisa desse tipo. Use o guarda volumes apenas em último caso. Já no caso dos 10K, o guarda volume será fixo lá na chegada. Nós dos 21K, quando chegarmos lá no final da prova, o guarda volume vai estar lá à nossa disposição. E é só pegar os nossos pertences. Transportes para a prova. Muita atenção! As largadas, os horários das largadas, o metrô ainda não abriu. Aqui no Rio, o metrô abre às 7 horas da manhã, aos domingos. Então, no nosso caso, vai ter que ser uma opção é carro de aplicativo. Não deixe para buscar o seu carro de aplicativo ali na última hora, para você não chegar atrasado na largada. Atenção! Ponto de referência para a meia maratona. Posto 12 da Praia do Leblon. Se tiver muito condicionado, coloca posto 11 e anda um pouquinho para não atrasar, tá? Ponto de referência para a largada dos 10K. Atenção! Praça Kualatemok. Sim, Kualatemok está aparecendo na tela aí. É perto do Bar Belmonte, lá do Flamengo. Super fácil de encontrar. Um ponto famoso de chegada de todas as provas. Inclusive, a última edição da Golden chegou nesse mesmo ponto, tá? E atenção para você que se for de carro para a largada dos 10K ou a chegada das duas provas. Observe onde você vai deixar o seu carro, se é permitido estacionar naquela região. Tá dado o recado? Vocês entenderam? Atenção quem for de carro. Não vá de carro. Mas, em último caso, observe onde você vai estacionar esse carro, tá? Se é permitido. Falando um pouco das distâncias, uma informação importante. Medalha Top 100. A medalha Top 100 é apenas para a prova de 21K. Como é que funciona? 100 primeiros homens, 100 primeiras mulheres, categoria geral, tempo líquido, ao cruzarem a linha de chegada, ganha uma medalha Top 100. Nos 10K, não tem medalha Top 100, tá? É só para a meia maratona. Largadas. Atenção, anota aí para você não se perder. Já falei, inclusive, onde é, né? Largada dos 21K. Posto 12 da Praia do Leblon. Atenção aos horários, hein? Às 6h50 vai largar a categoria PCD. Às 6h55 vai largar a Elite. E às 7h da manhã, larga todas as ondas. Largada será em ondas. Atenção. Respeite a sua onda. Essa prova é muito famosa por pessoas que querem buscar o seu melhor tempo da vida. Então, fique à direita da pista. Não atrapalhe quem vem de trás mais rápido que você. Obedeça a sua onda. Não vá furar a onda do coleguinha. Não atrapalhe o coleguinha, tá? Respeite. Quando você colocou na descrição, você indicou qual onda você ia largar. Se você está mais lento do que essa onda, fica à direita e libera a passagem na esquerda para os corredores mais rápidos, tá? Já a largada dos 10k acontece em outro ponto. Atenção. A largada dos 10k vai ser próximo à Praça Qualatemoc, no Aterro do Flamengo, ali perto do Bar Belmonte do Flamengo, tá? Atenção aos horários. Categoria PCD, às 6h50, Elite, às 6h55 e a categoria geral, às 7h da manhã. Não tem onda nos 10k. É todo mundo junto. Viram só? As largadas, então, são em pontos diferentes, mas as chegadas são no mesmo lugar, também na Praça Qualatemoc, no Aterro do Flamengo. Tempo limite da prova. A prova tem tempo limite de 3h30. Dá para fazer os 21k com sobra, com toda certeza. Pontos de apoio e hidratação. Anota aí, 10k. Pontos de apoio já padrão. Água de 3 em 3km e ambulância no KM6. Meia maratona. Atenção. Água também padrão de 3 em 3km. Isotônico no KM9. Música para dar aquela animada no KM10. Gel nos KMs 12 e 18. Banheiro e posto médico no KM15, além de ambulância pelo percurso. Passei todas as informações da prova para vocês? Anotaram? Horário de largada, local, ponto de referência? Vamos, então, ao que todo mundo estava esperando, né? As dicas dos percursos. Dica de ouro, que vale para os dois percursos, inclusive. Tangencie o máximo de curvas possível no aterro do Flamengo. Seja para os 10, seja para os 21. Porque isso vai fazer a diferença no seu tempo final. Mas atenção. Ao tangenciar, quando for cruzar de um lado para o outro, olha para trás. Se não tem nenhum coleguinha atrás de você te passando, para você não causar um acidente, tá? Tangencie tudo o que possível. Vai fazer a diferença no seu tempo depois, mas com cautela. Ó, uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali. E vai que vai. Vamos, então, aos percursos. Começando pelo percurso da meia-maratona. Coloca na tela aí. A meia-maratona larga, então, no posto 12 do Leblon. Passa por toda a praia do Leblon. Praia de Ipanema. Entra, então, em Copacabana. E atenção, um possível vento contra no final de Copacabana. Vamos percorrer toda a praia de Copacabana. Com o primeiro retorno sendo feito lá na praia do Leme. Ao fazer o retorno na praia do Leme, vamos, então, pegar a vinda Princesa Isabel sentido aterro do Flamengo. Ao chegar na enseada de Botafogo, vamos cruzar todo o aterro do Flamengo pelo lado esquerdo, o lado da contramão dos carros. Quem quiser fazer a melhor foto da prova, não tire a foto ao entrar na enseada de Botafogo. O melhor ponto pra sua foto é um pouco à frente do KM 12,5, perto do Monumento Estácio de Sá. É a melhor foto da prova, tá? Vamos seguindo, então, pelo aterro. Tudo plano, tá? Totalmente plano, somente com curvas. A primeira subidinha da prova, não chega nem a ser uma subida, é próxima ao KM 16, tá? Um pouquinho à frente do KM 16. É um calombinho, não chega nem a ser uma subida. E vai fazer o segundo e último retorno da prova em frente ao Museu Histórico Nacional, um pouco à frente do Aeroporto Santos Dumont. E a segunda subida e última da prova, próxima ao KM 17,5, é a mesma subida do lado oposto, que é reta final pra prova. Desceu, é aplicar tudo que você puder de energia e velocidade, que é reta final da prova, pra chegar próximo à Praça Kauatemok. Viram só? Percurso dos 21K, super batido, praticamente o mesmo percurso da meia maratona, da maratona do Rio, que corremos recentemente. Praticamente o mesmo percurso da última edição, plano e rápido. Vamos então agora para os 10K? Coloca na tela aí o percurso dos 10K. Vai largar sentido Zona Sul, vai fazer um primeiro retorno próximo ao KM 1. E no KM 2, é o melhor ponto pra você tirar a sua foto, a foto da prova, pra pegar o bondinho do Pão de Açúcar inteiro ao fundo. Vai seguir por todo o aterro do Flamengo, atenção às curvas pra poder fazer a tangência, plano, rápido. E a primeira subidinha da prova, não chega nem a ser uma subida, é próxima ao KM 6, que é em frente ao aeroporto Santos Dumont, uma subidinha de leve, um calombinho. Vai passar nesse ponto, vai descer rapidamente, e vai fazer o segundo e último retorno da prova em frente ao Museu Histórico Nacional, um pouco à frente do aeroporto Santos Dumont. Ao fazer esse retorno, próximo aí ao KM 7,5, é a segunda e última subida da prova, a mesma que nós passamos anteriormente, desceu, aí é reta final, em direção à linha de chegada, no mesmo ponto da largada, passando por todo o aterro do Flamengo, mesmo percurso que passou indo. Viram só? Também um percurso dos 10K, super batido, praticamente o mesmo percurso dos 10K, da Maratona do Rio, também com uma subidinha de nada, um calombinho ali, perto do aeroporto Santos Dumont, ida e volta, percurso rápido, plano, para fazer tempo realmente, e super fácil de você correr. Mais informações da prova, aliás, recomendo a todo mundo, em todas as provas, fazer isso. Acesse o site da prova, leia o regulamento, que está tudo que eu passei para vocês aqui, e um pouco mais também lá, senão o vídeo ia ficar imenso, e não ia caber aqui no YouTube, né? Mas leia o regulamento da prova, que está tudo lá. Meus amigos, essa é prova para fazer tempo, para correr com a faca nos dentes, para fazer o melhor tempo da sua vida, é o inverno no Rio, percurso super plano e super rápido, vai valer a pena, hein? E você, qual das provas vai correr? Coloca nos comentários aí, a meia maratona, os 10K, é a sua estreia, você vai fazer o seu melhor tempo da vida, eu estreiei nessa prova, lá em 2014, minha primeira meia maratona foi na Golden, aqui no Rio, então eu tenho um carinho imenso por essa prova. E você, vai com tudo? Eu vou tentar fazer o melhor tempo da minha vida, se eu vou conseguir, eu não sei. Vamos juntos? Nos vemos então, na linha de largada, hein? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo, que vai correr a prova, tem gente do Brasil inteiro, que vai correr a prova, muita gente, me cobrou esse vídeo, então, compartilhe nos grupos do WhatsApp, de corrida, grupo de assessoria de corrida, tanto do Rio, quanto de fora do Rio, para todo mundo saber, todas as informações da prova, as dicas do percurso, está tudo aqui. Você vai correr a prova, como se você já estivesse conhecendo, todo o percurso, mesmo sem morar aqui no Rio. Então, compartilhe esse vídeo, para ajudar cada vez mais pessoas. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar, fazendo vídeos como esse, eu adoro fazer esse tipo de vídeo, de informação e dicas de percurso, adoro mesmo. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre, em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é, programa, quilometragem, sempre com K, usa a nossa hashtag, programa, quilometragem, tudo junto, está treinando para a prova? Posta uma foto, treinando, bota a nossa hashtag, deixa aquele joinha bacana, que era incentivada nos seus treinos, e nos vemos na largada, Até o próximo vídeo. Valeu!